Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Bom, eu me chamo Rafa Baronesi e eu tô aqui porque eu quero fazer amigos. Sim, várias vezes eu gostaria de ir a uma peça de teatro com alguém, ou um cinema com fulano, ou um museu com cicrano. E na maioria das vezes eu acabo fazendo tudo isso sozinho. E eu tive uma ideia, eu falei, por que não criar um canal, né, onde eu possa falar sobre temas que eu gosto, onde eu possa falar sobre viagens, posso falar sobre teatro, sobre museu. E eu posso dividir esses momentos com os meus amigos, né? Eu posso criar novos amigos, eu posso... Ah, vou sozinho? Tudo bem, eu vou sozinho, mas eu vou estar ali pensando nos amigos da internet, né? Eu vou estar dividindo esse momento junto com a galera. Muitas pessoas gostariam de uma estreia de teatro, que gostariam de um museu aqui no Brasil, fora do Brasil. E a minha intenção é levar um pouquinho das coisas que eu gosto de fazer até vocês. É curtir uma viagem juntos, é curtir um cinema, um teatro, um museu. E é isso, eu tô aqui pra fazer amigos. Cada vez que eu vou a um teatro ou a um museu, aí eu começo a pensar na história, no que eu posso contar sobre isso, o que eu gostaria de dizer pra essa galera. E é isso, gente. A ideia aqui do canal é exatamente a gente ficar amigo. Então, deixe o seu comentário, o seu comentário é super importante. Falei, ah, Baroness, eu gostaria, sei lá, de visitar um museu em Amsterdão, um museu em Minas Gerais, em São Paulo. Fala sobre esse artista. A ideia é essa. É que a gente possa estar junto, em vários momentos. E por isso eu faço questão, viu, gente, de responder pessoalmente cada mensagem aqui do canal. Muitas pessoas falam, ah, quem responde pra vocês? Tem um assessor, um empresário que responde as mensagens. Não, sou eu mesmo que respondo tudo, eu faço questão. É claro que às vezes não dá pra responder todo mundo, mas eu prefiro assim, eu prefiro pegar um tempo, todos os dias, sentar ali e responder cada mensagem. Porque essa interação, pra mim, é mega importante. É muito importante saber o que vocês estão achando aqui do canal, né, se vocês estão curtindo, se não estão, o que a gente pode fazer pra melhorar. Então eu mesmo vou lá, sempre que eu posso, respondo cada mensagem. E é isso. No YouTube, na minha página no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre sou eu. Como a minha ideia também é fazer novos amigos, eu quero saber quem é cada um. Eu quero olhar pra sua fotinho, saber quem é você, poder interagir com você. A outra coisa, viu, gente, aqui no canal eu faço tudo. Sou eu que apresento, sou eu que faço a luz, sou eu que faço a produção, sou eu que faço a edição, sou eu que faço figurinos, sou eu que faço áudio. E eu tô aprendendo tudo isso, viu, gente, eu tô aprendendo, tô assim, gatinhando. Então, assim, vai ter o sim, né, é, ah, essa matéria não ficou tão legal, ficou uma coisa meio assim, gente, vai ser assim mesmo. Porque a ideia é que possa ter o meu esforço ali, né, que possa ter tudo com o meu olhar, com a minha visão, é muito complicado. Pra você ter uma ideia num programa de televisão, existe um profissional pra cada setor desse, né, eu não sou profissional, eu aprendi a editar faz um mês, né, então, assim, tudo leva o seu tempo. E, inclusive, tô aberto, viu, gente, ah, Baronesi, olha só, te dou um help, tá bacana, mas tem uma coisinha aqui que você pode melhorar, vou te dar um help aqui na edição, vou te dar um help aqui com o Photoshop. Gente, por favor, tá valendo tudo isso. Vou repetir, tô aprendendo, tô começando aqui no YouTube, então, pega leve comigo, viu, gente. Eu tô me amarrando, eu tô adorando estar aqui no YouTube. O YouTube tem a minha energia, né, eu acho que essa energia jovem, essa energia pra cima, alto astral, de algo novo, é exatamente o que eu tava procurando. Eu realmente acho que me encontrei aqui no YouTube, eu tô muito feliz, eu tô assim, ó, com os dedos cruzados, espero que esse canal dê muito certo, pra que a gente possa estar sempre junto, sempre com o nosso canchinho, e sempre levando algo interessante até vocês. Por favor, me ajude a divulgar o canal, me ajude, olha, como é que funciona a internet? Funciona colocando likes, né? Como é que eu vejo que vocês estão gostando, se não estão gostando? Com os likes, com os comentários, então, deixe sempre esse comentário, deixe sempre um like lá pra mim, porque isso é muito importante. Ok, like, comentário, compartilhar, tudo isso é importante. E se inscrever aqui no canal, né? Quanto mais pessoas inscritas no canal, mais relevância os vídeos vão tendo. A ideia aqui do canal é exatamente essa. Eu pretendo cobrir as estreias de teatro, eu pretendo curtir um museu que eu gosto, eu pretendo fazer matérias durante as minhas viagens, e dividir esses momentos junto com vocês. Então, qual é o barato aqui do canal? Cultura. Cultura, cultura, cultura. É isso que eu gosto, é isso que vai ter. E claro, se depois a gente tiver, ah, quero saber aqui, quero saber um pouco da sua história do Disney Channel, vai ter, claro, né? Quero saber um pouco da história da Globo, quando você fez Globo, vai ter. Bom, gente, é isso. Espero que vocês gostem aqui do canal. Deixem sempre o seu like, o seu comentário, lembrando que isso é muito importante aqui pra mim. E não esqueça, se inscreva aqui no canal, isso é mais importante ainda. Ah, e clica no sininho. Muitas pessoas não clicam no sininho, esse sininho serve pra você ativar as notificações, então sempre que eu postar um vídeo novo, você vai receber um e-mail avisando que tem vídeo novo, e você não perde os vídeos que eu postar todas as quintas e domingos, às 17h30, vídeo novo aqui no canal. Beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês gostem aqui do canal. Beijo grande pra vocês e até já.